Eu sou o Bruno Fráquia, muito obrigado por sua visita ao meu canal e eu espero que esse vídeo seja útil para você. Hoje eu quero falar da estratégia de estudo que eu adotei para fazer o vestibular da USP no curso de letras em 2019 e fui bem sucedido porque eu consegui ser aprovado, isso me alegrou muito. Eu já havia prestado o vestibular da USP outras vezes há muito tempo, prestei história e fui aprovado, não fiquei no curso, isso merece um vídeo, prestei o vestibular de artes cênicas, fui aprovado, fiz o curso até o final, mas assim, eu não fazia uma prova de vestibular há mais de 10 anos, quando eu fui me candidatar para letras e já havia saído da escola há mais de 15. E estava em 2019 no início do meu mestrado, então não tinha as condições de estudo que tinha quando tinha 17 anos. Eu tive que criar, pensar numa estratégia nova para essa prova. E é pensando justamente no público, nos vestibulandos, independente da faixa etária, que não possuem as condições desejáveis, ideais de estudo, que eu faço esse vídeo. O que eu considero condições ideais? Condições ideais é a gente ter tido o ensino médio muito bom, e também ter tempo integral, seja um semestre, seja um ano, para poder se dedicar de corpo e alma para o vestibular. Essa não é a realidade da maioria das pessoas. E no meu caso, em 2019, quais eram as grandes dificuldades? O longo tempo longe da escola, o curto tempo até a prova, então eu tive dois meses e meio para a primeira prova, então tinha essa questão de muitos anos sem ter acesso, sem lembrar, sem estudar o conteúdo da escola, o pouco tempo de estudo entre o pagamento da inscrição e a primeira fase, e a pouca disponibilidade de tempo para estudar tudo. E pode ser que você, nesse momento, esteja se perguntando, mas caramba, por que esse cara foi alguma sana para se coçar? Já estava na USP fazendo mestrado e foi se inscrevendo no vestibular em letras, que cara doido! E eu te respondo, primeiro comentando, realmente eu sou meio doido, meio doidinho, mas eu fui prestar letras, ao mesmo tempo que estava cursando o mestrado, não apenas por ser doido, mas é porque historicamente eu tinha um incômodo, tenho um incômodo com a minha primeira graduação em artes cênicas, e em 2019 eu tinha começado um projeto no Instagram, inspirado numa ação do Miguel Falabella, também no Insta, onde eu todo dia publicava um vídeo declamando de uma poesia, sempre de poetas e poetisas de língua portuguesa. E aí eu precisava de material, e uma forma que eu contei de me abastecer e foi indo mais cedo à USP, às terças e quintas, que eram os dias que eu tinha aula, para ficar na Biblioteca da Letras, da Fefe Leste. E nesse namoro, nesse encontro, nessa atividade, me deu a curiosidade de precisar letras, de estudar esse universo. E também tinha uma disciplina da pós-graduação, onde a professora falava muito de estética, de semiótica, de narrativa televisiva, e eu descobri que é um conteúdo que eu teria acesso fazendo também letras. E aí juntou uma coisa com a outra, fiquei na dúvida, conversei com a minha terapeuta à época, que me ajudou, me estimulou, e eu fui aos 45 do segundo tempo, ali na primeira semana de setembro de 2019, paguei a inscrição do vestibular, que não era barato, e aí, cara, não posso jogar dinheiro fora, agora tenho que estudar. Tinha dois meses e meio para estudar, sendo que também já estava estudando para o mestrado, e tinha trabalhos esporádicos na minha área, eu sou ator. E aí como é que eu ia fazer? O vestibular, eu levei um tempo, muitos anos para entender isso, não é uma prova que mede só o seu conhecimento acadêmico, não está em jogo ali apenas o que você aprendeu no colégio, ou no cursinho, tem outras questões que estão sendo avaliadas de forma indireta, o seu emocional, a sua capacidade de escolha, então é necessário a gente pensar, sim, em estratégias, e foi o que eu fiz. Com dois meses e meio até a primeira fase, eu me dei conta, eu sabia, eu não ia conseguir estudar todos os conteúdos de todas as disciplinas. Quantas matérias, disciplinas caem na Fulvestre? Português, Matemática, História, Geografia, Física, Biologia, Química e Inglês. Em setembro de 2019, tendo uma prova de Fulvestre de primeira fase em novembro de 2019, pela primeira vez nessa minha história de vestibular, eu tive a humildade de tomar uma decisão. Eu abdiquei de estudar três disciplinas. Eu abri mão de Física, de Matemática e de Química e foquei os meus estudos nas disciplinas que eu tinha e tenho mais familiaridade, mais facilidade. Português, História e Geografia. Biologia é uma disciplina para mim do meio do caminho, então alguns conteúdos de Biologia eu estudei, e o Inglês, ao invés de pegar pontos gramaticais, eu, em tempos de distração, de lazer, eu jogava um RPG em Inglês, eu lia sites, porque a prova da Fulvestre, na prova de inglês, ela não pede ponto gramatical. Pode ser que vez ou outra caia uma questão, mas a maioria das questões são de interpretação de texto. Então foi o que eu fiz. Em português, eu li os livros de literatura, alguns eu pegava emprestado lá na FFLS. E por que eu tomei essa decisão, gente? Pelo seguinte, lá em Mil e Nada, mentira, eu não sou da época de Mil e Nada na escola, eu sou de 2000 e Nada, no ensino médio de 2000 a 2002. Por incrível que pareça, para mim, até hoje, as únicas disciplinas em que eu tirei 10, o ensino médio inteiro, foram Matemática e Física. E sabe o que eu lembro de Matemática e de Física? Quase nada. E assim, uma prova como uma Fulvestre, ela não vai exigir da gente o básico da Matemática, o básico da Física. Se eu estudasse bastante ali entre setembro e novembro, pode ser que tanto em Física como Matemática, eu conseguisse assimilar novamente algumas fórmulas, alguns conceitos básicos. Só que a Fulvestre não vai pedir conceito básico de Física ou de Matemática. Pode ser que deem ali, em algum ano, uma questão de presente ali, muito fácil de Física, ou uma questão de presente muito fácil de Matemática. Mas não é comum. Então, qual foi o meu raciocínio? Poxa, eu vou gastar o tempo que tenho, vou gastar minha energia em Física e Matemática, para eu não conseguir dominar os conteúdos a ponto do que a Fulvestre exige? Para que eu vou fazer isso? Para prejudicar o maior domínio em português, gramática, literatura, história, geografia e em biologia, que é uma disciplina que se eu estudar, eu consigo ter um domínio para o nível da Fulvestre? Eu não vou fazer isso. Então, eu tomei essa decisão. Vamos colocar aí que a minha estratégia para o vestibular, eu acho que essa é a grande contribuição que eu tenho para dar nesse vídeo, a minha estratégia para o vestibular 2019 se baseou num tripé. Exclusão de disciplina, estudo online, vi muito vídeo, hoje tem muito vídeo gratuito no YouTube, e cronograma. De segunda a sexta, eu estava estudando, às vezes indo para São Paulo, caramba, vou para São Paulo, o que eu vou fazer no ônibus? Consegui ler no ônibus? Vou lendo algum livro de literatura. E fiz ali um cronograma de estudo de segunda a sexta, envolvendo o mestrado, que eu precisava estudar, as disciplinas do mestrado e o meu projeto de pesquisa, que era sobre Dom Pedro II e o teatro brasileiro, mas isso também é para outro vídeo. E tive esse cronograma. E deu certo, porque eu consegui tirar 49 na prova da primeira fase, que teve como nota de corte 27. Outra coisa que eu acho importante falar é que eu fui fazer a prova muito tranquilo. O estado emocional com o qual a gente faz a prova é fundamental. Talvez eu estivesse tranquilo, porque já tinha uma formação anterior na USP, estava naquele momento fazendo mestrado, não tinha uma paixão ainda pelo curso de letras, era uma curiosidade, né? Então eu estava muito tranquilo. Poderia estar diferente? Poderia estar rigoroso, bravo, tipo assim. Você já pode ser um prazer? Vai ser um absurdo. Não passar mais uma vez. Um inútil, um inútil, um inútil. Poderia estar com essa alta pressão psicológica, me sabotando, mas não estava. Eu olhava para o lado, para os colegas, para as colegas, e queria que todo mundo passasse e vivesse essa experiência gostosa, bacana e, às vezes, terrível, mas cheia de vida, que é você estudar na USP. Cometi alguns erros? Cometi alguns erros, sim. Vamos lá. Erros que cometi na prova. O primeiro deles é até vergonhoso para uma pessoa idosa, para um velho praticamente caquético em termos de fulvestre, ter cometido. Eu passei uma questão errada para o gabarito. E fui vendo aquelas questões fáceis. Esse é o perigo das questões fáceis. Ah, vou matar no peito. Isso aqui é muito fácil. Você vai ali e pinta a bolinha B, senão que era a bolinha C. O meu erro foi diferente. O meu erro, eu até tinha pintado no caderno de exercícios a bolinha certa. Sei lá, vamos imaginar que era a bolinha B, mas na hora que eu fui pintar a bolinha no gabarito, pintei a bolinha errada. E aí perdi um ponto. E o outro erro foi da segunda fase. Na segunda fase tinha menos conteúdo. As disciplinas da pós, eu já tinha concluído. Então eu tinha o mês de dezembro e primeira semana de janeiro ali para focar no estudo da segunda fase da fulvestre. Mas eu fui dar muito crédito para os professores de cursinho que eu estava vendo no YouTube e eles falavam Olha, eu acho que nessa fase vai cair... Eu não lembro se era comum falarem do governo do Juscelino Kubitschek ou do Estado Novo do Júlio Vargas. Mas um desses dois conteúdos foi muito comum diversos professores de cursinho falarem que iria cair. O que eu fiz? Ao invés de dar um panorama geral na história do Brasil e também em história geral, eu escolhi alguns conteúdos para ver com mais profundidade. Um desses conteúdos foi ou o governo do JK ou o Estado Novo do Júlio Vargas. Não lembro qual. Aqui não caiu nenhum nem outro. E aí, um tempo de estudo foi à toa. O tempo que eu ganhei ali, excluindo física e matemática na primeira fase, eu perdi agora. Porque você tem que ver, sim, a maior quantidade de conteúdos possíveis na segunda fase. Ainda mais que você vai ter ali as disciplinas específicas do teu curso. Passei, como eu disse, passei. Mas, assim, de 300 vagas, eu passei na posição do centésima, octagésima terceira. Ali em cima. Fala essas coisas para você que me ouve e me vê agora, para você ficar mais atento e não cometer esses erros e passar com mais tranquilidade. Embora tanto faça, você passar ali em duzentésimo ou em primeiro, ou em duzentésimo, nonagésimo, nono, você vai cursar igual. Enfim, essa foi a minha estratégia pro vestibular da FUVEST 2020. A minha trajetória rumo ao curso de letras da USP. A minha segunda graduação, onde eu estou muito feliz. Tem momentos de crise, claro, mas eu sou apaixonado pelo curso. E, finalmente, eu encontrei o meu lugar na Universidade de São Paulo. E aí, gostou desse vídeo? Ele foi útil para você? Fez sentido? Eu espero que sim. Eu espero que tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Conta para mim nos comentários, por favor. E, realmente, se o vídeo tiver sido útil para você, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo. Essa é a forma do YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e nos ajudar a compartilhá-lo com outros vestibulandos e irmãos de vestibulandos, pais de vestibulandos. E, também, por favor, conta para mim nos comentários se você já prestou USP, se você vai prestar USP, que tipo de conteúdo você acha que eu posso falar, que seja interessante eu falar dentro desse universo de USP, Unicamp, Universidade Pública. Eu quero muito seguir compartilhando conteúdos desse tipo, porque, afinal de contas, eu sou uma cria da USP e uma das formas de eu devolver para a sociedade todo o ensino que eu tive o prazer e a honra de receber na USP, uma das formas é essa, fazendo esses vídeos para tentar ajudar mais pessoas a entrarem na USP. Obrigado e até a próxima. Tchau!